Olá, meu nome é Maísa. Em suma, o objeto da minha pesquisa foi a análise da relevância do papel das revistas jurídicas para a consecução das reformas ocorridas ao longo dos anos 30 e 40, especialmente a elaboração do projeto de código penal que resultou na lei penal atualmente em vigor, o Código Penal de 40. Em resumo, por meio da análise de revistas jurídicas e também de uma revisão bibliográfica dos textos que tratam tanto do conteúdo veiculado nas revistas, do pensamento dos juristas do período e também da influência das revistas e dos juristas para a consecução dessas reformas, basicamente, a pesquisa se estruturou por meio da análise das revistas, bem como dessa revisão bibliográfica. E, à luz do conteúdo estudado, dos temas analisados, o que se pôde perceber foi a existência de um consenso na época em torno da necessidade de substancialização, de materialização de reformas legislativas, bem como também a crença de que o poder legislativo era incapaz de promovê-las. Então, sua formulação deveria ser feita por detentores de conhecimento, para tanto, de conhecimento técnico, encampadas, implementadas pelo poder executivo. E aí, em específico, em se tratando das reformas de direito penal, o que se viu foi a presença da compreensão de que deveria haver a prevalência da defesa social do interesse coletivo sobre o individual e a aferição da suficiência da pena e da medida da pena, não em relação à punição do indivíduo, mas em relação à necessidade de defesa e priorizando a defesa da sociedade, tendo-se, portanto, como base a aferição da periculosidade do indivíduo. Então, o que se via no âmbito do direito penal também era um consenso em torno do descrédito em relação ao Código anterior, de 1890, da ausência de sua eficácia e da necessidade de um novo Código, um Código que refletisse os ideais da época, que consistiam na prevalência do interesse social, da intervenção do Estado para a garantia da defesa social e, assim, a crença na necessidade de reformulação e amplas reformas no âmbito do direito. Então, o que se vê é que o tratamento que deveria ser dado ao crime e aos criminosos foi um dos pontos de maior convergência, tanto entre bachareis do direito e juristas em geral, como também os projetos encampados pelo governo.